Vamos fazer a troca de carreira bem tranqueadita assim Os brinquedos que aconteciam Atenção os brinqueiros, fazedor de brinque O início aprendo com nós aqui, com o Megas Brinque Fiz um negócio esses dias Que depois eu tive dó Troquei meu cachorro velho Que dormia no paió Dei por duas frangas pretas E um alo carinhão Dei cinco casal de bomba Por dois casal de socorro Comecei a me equilibrar Vamos na primeira Depois fiz outro aqui Depois fiz outro negócio Achei que ficou melhor Dei meu rancho de taquara Amarrado desse pó Por dois barril de cachaça E um 38 HO Dei cinco quadras de campo Por catorze burrichó É, como se fosse lá no norte Tinha lalã É, lalã O que é que é? Mais uma volta, Maria No meu ramo de negócio, como é? No meu ramo de negócio Fiz um dos mais esquisito Troquei meu casal de filho Por um casal de cabrito Lá no rancho aonde eu moro Que foi feito meio a grito Só me visita as corujas E um bando de periquitos E algumas pombas rola também Pompira, você é pro Reginato Saliá, esse verso Eu fiz um negócio bom Que valeste e ninguém fez Dei um casal de avestruz Por um touro charolês Eu troquei minha mulher Tá fazendo quase um mês Dei a minha de quarenta Por duas de dezesseis Olha que foi um equilibrado E tanto por um índio velho Mas olha que também Quem quer demais Pode se azarar no final Compadendo a carreirada Depois fiz uma carreira Na cancha do Rio Bonito Corria meu zaino velho E um poltro de Dom Pedrito Foi uma, duas e três Meu zaino perdeu no grito Tinha jogado as mulheres Fiquei no mundo salida É, não deu, não deu Quer acertar em duas cadeiras? Olha, olha Acertar no chão Nem o pelego não sobrou E se termina Mas o negócio estava tão bom Deu para gravar já Eu e o João Luiz Podemos gravar essa aí Isso aí ficou gravado Quem tem a live agora Vai ter gravado aí Cantamos essa marca Essa é das primeiras O primeiro disco, eu acho Eu cantava sempre sozinho Mas o João Luiz Tem uma segunda maravilhosa Então faz um costado aí Fica bonito Mas isso é do primeiro Ou é do segundo? Não, o segundo Segundo disco Ele fez Bolachão, bolachão Os bolachão Aquilo Nós gravamos lá em São Paulo Travamos lá Na Isapé Tudo direto assim Continental Continental Era tão fácil aquela vez Fácil e difícil Porque se errasse Às vezes estragava todo disco Tinha que levar bem ensaiadinhas as músicas Não, nós levamos Ninguém Eu acho que na vida Nós com os monarcas Na época do meu mano Chiquito Nós gravamos um disco Aquele do chamamento Que da bandeira é grossa Nós gravamos em 12 horas Nossa senhora Em 12 horas Hoje para gravar um disco Hoje leva uns cento e poucas horas Estúdio Nós gravamos em 12 horas Só erramos Uma vez uma música Tivemos que repetir Uma vez Só uma música Senão era largar lá Quando dava Mas nós ensaiamos também 30 dias As mesmas músicas Então não tinha Errar E gravamos As introduções Bem complicadinhas Que era Aquela do chamamento Chamamento A introdução Bonita 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 Faz aí Varguinha Faz aí Varguinha Faz aí Varguinha Essa música aí fez sucesso Show saudável Faz sucesso até hoje Essa música O grupo de casa Regravou ela depois É mesmo Tinha um resgate Depois nós tínhamos gravado Essa música É do saudoso Porca Velho E também tem mais um companheiro Isso é de festival O Porca liberou Mas aí o companheiro dele Não quis liberar Já tínhamos gravado ela Tudo Só não saiu no DVD Ah no DVD No DVD Ela não quis Então Tu não Não sabe que tu perdeu Rapaz Porque nós ganhamos Isso de ouro Que pecado né A música não é nossa A música é do povo Agora me